Graça e paz, querido! Primeiro quero parabenizar você pela ótima aquisição do curso de capacitação ministerial. E neste livro que você vai estudar agora, ele vai falar sobre a formação do obreiro cristão. É um livro formado por nove capítulos. E o curso de formação de obreiros cristão, ele foi criado para despertar a visão, para capacitar e treinar obreiros e líderes, dando-lhes as ferramentas adequadas para o exercício da função ministerial. Acreditamos que as ferramentas do ministério mostram bem quem é o ministro, o líder, o obreiro, e por isso, este material foi preparado de forma dinâmica e prática para envolvê-lo ativamente no processo de aprendizagem, compreendendo que o aprendizado é a busca por conhecimento e também busca por novas ferramentas, e isso é um trabalho que nunca termina. Particularmente, eu como pastor, eu estou sempre à procura de mais ferramentas ou ferramentas melhores, a fim de aprimorar o meu ministério. Por isso, neste curso de formação do obreiro cristão, apresentamos uma gama de ferramentas práticas para que o seu ministério se torne mais eficiente. Neste curso, você, obreiro, encontrará auxílios vitais à sua liderança, compreendendo o seu chamado, a sua qualificação, você vai aprender sobre a importância da administração eclesiástica, em como gerar outros líderes, formar líderes no seio da igreja cristã, sobre as tentações que o obreiro deve fugir, muitas coisas que, às vezes, vêm como um assédio ao nosso ministério e outras questões totalmente relevantes para o seu ministério. O nosso objetivo, através do curso de formação de obreiro, é ajudá-lo a alcançar a excelência em todas as áreas da sua vida, pois entendemos que um obreiro saudável, com uma família saudável, ele vai gerar o quê? Uma igreja saudável. Então, vejamos o que nós vamos estar trabalhando e tratando neste curso. Nós vamos estar falando sobre o chamado e serviço do obreiro, para que você possa entender qual é o chamado, como que você pode ter a identificação do seu chamado, como eu posso me colocar e saber que eu estou sendo aprovado naquilo que eu estou fazendo, Quais são as motivações, sejam elas positivas ou erradas, negativas, para o ministério? Eu preciso entender quais são as qualidades pessoais e morais de um obreiro e, principalmente, as qualidades espirituais. Nós precisamos entender também, e você vai aprender tudo neste curso de formação do obreiro cristão, sobre a vida do obreiro cristão, sobre a sua vida defocional, sobre a sua vida familiar, como deve ser administrada a sua vida financeira, como deve ser levada a sua vida ministerial e também algo muito importante que muitos líderes esquecem, a sua vida comunitária, a vivência da sua vida em sua comunidade. Quando nós pensamos no preparo do obreiro, nós achamos que o obreiro tem que apenas se preparar espiritualmente, mas nós vamos aprender neste curso do obreiro cristão, sobre o preparo intelectual, a importância dele, sobre o preparo espiritual e também o preparo físico, como nós devemos estar bem, né? Estar bem, com disposição para estudar bem a Bíblia, quais são os assuntos adequados que o obreiro deve conhecer e as ferramentas importantes para que o obreiro cristão, ele possa estudar bem as escrituras sagradas. Você vai aprender a respeito da administração eclesiástica. Um assunto, um assunto que você vai aprender nesse curso, que eu julgo ser dizime a importância, é como preparar outros líderes, porque nós com o tempo, nós passamos, mas nós precisamos preparar líderes, líderes comprometidos com o reino, comprometidos com a obra do Senhor. Nós precisamos saber identificar o que? Deus, os impedimentos para uma boa liderança. Nós temos que saber e seguir exemplos de bons líderes. Precisamos conhecer também o que é que muitas vezes faz com que um líder, ele falha no seu ministério. Então, tudo isso você vai aprender nesse curso de formação do obreiro cristão, a respeito das tentações na vida do obreiro, a tentação financeira, a tentação de querer ficar famoso, né? Trabalhar com a questão de inveja de ministério, porque nós somos humanos, né? E muitas vezes uma inveja que temos de outra pessoa, ou outras pessoas que têm inveja do nosso ministério também, que são coisas comuns de acontecer também. Nós vamos poder entender e saber ver a dinâmica das pessoas na questão de cargos e funções eclesiastes, e uma coisa que é impressionante, imprescindível que nós, como autores desse livro de formação de obreiro cristão, nós falamos no capítulo 9, sobre mentoria ministerial. Como é importante nós sermos mentoreados por alguém e também nos qualificar para mentorearmos as pessoas também. Então, nesse capítulo 9, tem um texto de um pastor amigo que me autorizou a colocar, o chamado Irlande, pastor Irlande Pereira de Azevedo, que ele fala sobre a benção de adoecer. Você vai lá, você vai ler, você vai ver como Deus vai falar ao seu coração. Muito bem, tudo isso é um compêndio que trata o nosso curso, tá? O curso de formação do obreiro cristão, que está acoplado no seu curso de capacitação ministerial. E o que você vai fazer? No final do livro, você vai ver que tem um questionário. E o que você vai fazer? Vai entrar em contato conosco, Escola de Educação Teológica Logos, os nossos telefones que estarão à tua disposição, DDD 11 24319611, você vai ver que vai aparecer abaixo do seu vídeo, e também o nosso WhatsApp, DDD 11 986503529. Você vai lá no seu livro, na questão de metodologia e regras gerais, você vai ver que tem todas as informações de como você deve proceder, em preencher a sua ficha cadastral, a estar enviando com urgência para nós, seja através do WhatsApp, do e-mail, através de correio, tá? Porque só nós estamos autorizados a emitir o seu certificado e também a sua credencial de curso, ok, querido? Então nós ficamos no teu aguardo, os nossos votos é de que este curso faça uma grande diferença sobre a tua vida, sobre o treinamento espiritual que você com certeza também dará na sua igreja. Que Deus abençoe e até mais!